Item 4, processo 48.500, 25, 48, 2003, 88. Solicitação da Eletropaulo, Metropolitana Eletricidade de São Paulo, S.A., para manutenção da cláusula contratual que prevê expurgo de ultrapassagem no ponto de conexão Piratininga 88KV, no contrato de uso de sistema de transmissão número 121 de 2002, diretor-relator, doutor André Pepitone, informa que há pedido de sustentação oral. Em 30 de dezembro de 2002, a Eletropaulo e o ANS celebraram o contrato de uso do sistema de transmissão, o CURS 121-2002. E no 11º leilão, no 11º termo aditivo a esse contrato, que foi assinado em 5 de dezembro de 2007, incluiu-se, então, a cláusula terceira, em que as partes acordavam que a ultrapassagem do montante de uso contratado no ponto de conexão Piratininga 88KV, até os valores estabelecidos na tabela que consta do contrato, serão tratados, então, como ocorrências de remanejamento de cargas em montantes previamente acordados, bem como redespacho de geração ou abertura de linha, conforme previsto no artigo 15 da 281 de 1999. E por meio da carta 2-2013, protocolada na ANEL em 11 de janeiro de 2013, a S. Eletropaulo informou que, dentre as cargas supridas pelo ponto de conexão Piratininga 88KV, o sistema de bombeamento de água para o controle de cheias do rio Pinheiro e Tietê, realizado pela usina elevatória de Pedreira, pertencente à EMAI, é eventual, imprevisível e não gerenciável pela distribuidora. E segundo a distribuidora, levantamento preliminar realizado pela AES Eletropaulo referente ao período de funcionamento das bombas da UE Pedreira chegou num valor aproximado de 11 dias mês no período úmido, que foi de dezembro a março de cada ano, e 4 dias mês no período seco, de abril a novembro de cada ano, considerando os 3 últimos anos, e a demanda máxima atingida foi de 146 MB. E, baseado em tais razões, a ESA Eletropaulo e o Operador Nacional do Sistema, desde 2007, mantinham o entendimento, formalizado no CURST-121, de que eventuais ultrapassagens no ponto de conexão Piratininga 88KV, até determinados valores previamente estabelecidos, seriam tratados como remanejamento de carga sem incidência adicional de encargo em função de ultrapassagem. Diante disso, a concessionária solicitou que o vigésimo termo aditivo ao CURST-121-2012, elaborado para definir os montantes de uso do sistema de transmissão para o ciclo 13-16, contivesse cláusula de ultrapassagem nos termos apresentados na cláusula 5. E, em 21 de março de 2013, o INS protocolou na ANEL a Carta 147, comunicando que, no processo de elaboração do termo aditivo nº 20, havia iniciado tratativas para a eliminação da cláusula que tratava do impacto causado pelo bombeamento da usina elevatória de Pedreira, por entender que o expurgo de eventuais ultrapassagens não deveria ser objeto do CURST. O INS, contudo, informou que, enquanto aguardava a manifestação da ANEL sobre o tema, aditou o CURST-121 com a cláusula solicitada pela S. Eletropaulo, objetivando não comprometer o processo de recontratação do MURST para o ciclo 13-16. E aí, a SRT, mediante a nota técnica 59, de 7 de fevereiro de 2014, recomendou a anulação, em todos os termos aditivos ao CURST-121, da cláusula em que o INS e a S. Eletropaulo acordaram que a ultrapassagem do MURST contratado no ponto de conexão por Atininga 88KV, até valores estabelecidos em tabela específica em cada termo aditivo, fosse tratada como ocorrência de remanejamento de cargo, não incidindo o adicional de encargo devido à ultrapassagem de demanda. A SRT também recomendou a recontabilização pela ONS dos encargos de uso do sistema de transmissão e das eventuais parcelas de ineficiência de ultrapassagem associados ao ponto de conexão por Atininga 88KV, desde o início da prática dos expurgos vinculados à inclusão de tal cláusula no CURST-121. A Procuradoria Federal na ANEL, por meio do parecer 186, de 8 de maio, manifestou-se pela ilegalidade da cláusula, que previu o expurgo da ultrapassagem no ponto de conexão por Atininga 88, desde a publicação da resolução 399, de 2010. E pelo Memorando 824, da Procuradoria, de 25 de junho, aquela unidade organizacional questionou a SRT se a real interpretação do parágrafo único do artigo 15 da 281 e se esse dispositivo poderia fundamentar o expurgo de ultrapassagem no ponto de conexão por Atininga 88KV. E se a previsão de cláusula que previa o expurgo de ultrapassagem no ponto de conexão por Atininga 88KV seria vedada pelo artigo 14, parágrafo 3º da 281, de 99. Em 6 de agosto, a SRT emitiu a nota técnica 230, na qual conclui que a demanda da UE Pedreira trata-se de mercado cujo atendimento é responsabilidade da S. Eletropaulo e que, portanto, independentemente da vigência ou não do parágrafo único do artigo 15 da 281, não pode ser considerada como remanejamento de carga, devendo ser considerada pela distribuidora no âmbito da contratação permanente do uso do sistema de transmissão. Além disso, a previsão da cláusula que previa o expurgo de ultrapassagem do ponto de conexão por Atininga 88KV é vedada pelo artigo 14, parágrafo 3º da 281, de 99, e pelo parágrafo 3º, artigo 1º, da 399. E pelo intermédio do parecer 415, de 27 de agosto, Então, a PF acompanhou o entendimento da SRT constante das notas técnicas 59 e 230 recomendando a anulação de todos os termos aditivos ao custo 121 da cláusula em que o INSS e a S. Eletropaulo acordam que a ultrapassagem do murcho contratado no ponto de conexão Piratininga 88KV até valores estabelecidos em tabela específica em cada aditivo fosse tratada como remanejamento de carga. Teveria ser tratado, então, como carga da distribuidora. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Fábio Mangilho, representante da AES Eletropaulo. Alô. Bom dia. Pode ir. Eu que posso. 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 Obrigado. Problemas, técnicos. Obrigado. Estamos só aguardando aqui resolver um problema aqui para viabilizar a sustentação oral, a apresentação. Obrigado. Informou a SRT, é que trata-se de um caso extremamente atípico. A singularidade desse caso merece um tratamento diferenciado. Qual é essa singularidade? Trata-se de uma usina de bombeamento de água, que faz o bombeamento da água do Rio Tietê e Rio Pinheiros. Ela está localizada, está conectada no ativo da distribuição, ativo da Eletropaulo. Desde 2007, que a gente tem uma cláusula no nosso custe, em que nos impõe a seguinte situação. Nós não precisamos contratar essa demanda, ou seja, ela não entra no cômputo da demanda contratada, e não incide na demanda apurada, caso ocorra, a ultrapassagem de demanda. Então, isso desde 2007 que a gente vive esse cenário, um contrato reconhecido pelo ONS, celebrado com o ONS, com reconhecimento da ANEL. O ponto que a gente traz aqui é que essa usina, como outras especificidades que já foram deliberadas aqui da EMAI, essa não é a primeira especificidade da EMAI que é deliberada pela agência, ela nos traz um ONS, se a Eletropaulo tivesse que contratar essa demanda no cômputo da sua demanda contratada, isso traria um ônus necessário ao consumidor, visto que eu vou ter que colocar na parcela A, isso vai para a parcela A. Acho que agora foi. Nós recebemos realmente uma carta do ONS dizendo que essa especificidade se manteria até que a ANEL se manifestasse, e não existe contrato de conexão e de uso entre a Eletropaulo e a EMAI. Isso é um ponto que os senhores já sabem, foi objeto de mediação em Arcesp, com envolvimento da Secretaria de Energia, com envolvimento da ANEL, e os nossos esforços não lograram êxito. Ou seja, ainda hoje nós não temos um contrato de uso e conexão com a EMAI relacionada à usina elevatória pedreira. E não estou falando somente do uso, o ponto aqui é que a falta de contrato corrobora ainda mais com a inexistência de informações para a distribuidora com relação ao tratamento que é dado para essa unidade consumidora pelo seu proprietário. No próximo slide, por favor. Então, levando em consideração o total não gerenciamento do funcionamento desse bombeamento pela Eletropaulo, porque está totalmente atrelado à disponibilidade de chuva, à intensidade da chuva e disponibilidade das bombas, que essa contratação vai trazer um ônus desnecessário à tarifa do consumidor, se essa cláusula vier a ser excluída do nosso custe. Um outro ponto importantíssimo. Não há que se falar que a contratação... São mundos totalmente desassociados à contratação da demanda no âmbito do custe e à confiabilidade do atendimento da rede elétrica, tanto de T quanto de D. Ou seja, o atendimento da rede elétrica é tratado em reuniões com a INS, reuniões de estudos técnicos. Então, não há que se falar que a falta de contratação imporá qualquer tipo de restrição ou de impacto à confiabilidade do atendimento dessa usina, carregamento de linha. Então, o pleito nosso, o primeiro pleito, o principal, é que se mantém essa cláusula, por conta que é uma singularidade, é uma especificidade. Caso a ANEL decida por excluí-la, que minimamente a Eletropaulo tenha o direito de rever os montantes contratados sem que isso enseje em qualquer tipo de penalidade ou perda financeira. E aqui, perda financeira, eu estou dizendo ao reconhecimento tarifário dos montantes que serão acrescidos a essa contratação. E, alternativamente, isso é algo que a gente colocou para a análise dos senhores e que não foi nas nossas correspondências para a SRT, é que nós acabamos de tratar esse assunto com a P39. Ou seja, a resolução 399, que é a que rege esse tipo de assunto, ela acabou de passar por uma audiência pública. E a gente acha que seria de bom tom que, minimamente, nós aguardássemos a conclusão desses aprimoramentos, aprimoramentos da avaliação e quais os aprimoramentos que serão levados ao normativo, e aplicar esses aprimoramentos para o caso concreto, o caso de Piratininga. Um último ponto, e para finalizar. É entendimento da Eletropaulo que esse tipo de situação, em momento algum, pode caracterizar não conformidade e infração de regulamento vigente. estávamos seguindo um contrato celebrado com a INS, com o reconhecimento da ANEL, portanto, não há descumprimento do normativo. Há, sim, um estudo exaustivo de áreas técnicas, tanto de distribuidora, transmissora e o INS, e uma decisão acertada do operador de tratar esse caso como uma excepcionalidade. Excepcionalidade, como eu já disse, que para as usinas da EMAI não é o primeiro caso que vocês se deparam. Era isso, muito obrigado. Procuradoria. De fato, aqui é um caso bastante atípico e demandou até da Procuradoria dois pareceres, algumas interações com a área, mas acho que a primeira observação, até a partir da fala da sustentação oral, é que se de fato há especificidades numa situação como essa, elas precisam ser traduzidas na norma. Não devem os agentes fazer alterações no seu custe para incorporar as suas especificidades, porque esse não é o modo com que as questões regulatórias têm que ser tratadas. Então, a nossa avaliação aqui inicial era se esse aditivo que foi celebrado aqui em 2007 tinha ou não consonância com a norma, e a nossa avaliação é que não, ele não tinha consonância com o artigo 14, parágrafo 3º, da resolução 281 de 1999. E aqui, de fato, tem uma premissa das contratações de utilização do sistema, que ela é sempre dimensionada pelo máximo. Então, situações como essa, que é a ultrapassagem caracterizada como remanejamento, só seriam possíveis naquelas hipóteses expressamente previstas em norma, porque senão você não aloca adequadamente os custos de investimento para aquele usuário acessante do sistema de transmissão ou distribuição, isso como premissa. Então, a partir dessas considerações, a Procuradoria entendeu que o dispositivo do custe não estava em consonância com a resolução 281 de 1999, e, portanto, ele deveria ser anulado. E, sendo anulado, aí partimos para a análise da natureza jurídica desse contrato, que é um contrato privado, mas também um contrato fortemente regulado, que seria, no direito civil, um contrato de coação. Então, na verdade, na medida em que se reconhece uma ilegalidade, não se está aqui anulando um ato administrativo que está restrito os efeitos a cinco anos pretéritos. Aqui está avaliando que um contrato de coação, ele já nasceu viciado, porque ele, desde a partida, ele já estava dissonante em relação a um dispositivo de observância obrigatória, que é a resolução 281. Então, por essas razões, a Procuradoria entendeu que essa anulidade reconhecida deveria operar efeitos desde o momento da assinatura do aditivo ao custe. Bom, esse processo, como já foi abordado na assinaturação oral e pela fala da Procuradoria, é um processo que tem uma especificidade. Diante disso, exigiu da Relatoria intensa relação com a área. A gente tem sensibilidade para a questão específica e que o despacho do uso da água, que vai ensejar o uso do fio, não está ao critério da distribuidora. Porém, observando o regulamento, as regras, a gente observa que tem uma relação entre a ES e a E-Miles e tem o uso de uma rede de um fio, tem uma instalação física disponibilizada a esse consumidor e que não está sendo remunerada. E essa não é a forma mais correta de alocação de custos no processo. Então, ao analisar o pleito da Eletropaulo, a SRT apontou que, no parágrafo 3º do artigo 14 da Resolução 281 de 1999, no parágrafo 3º do artigo 1º da Resolução 399 de 2010, constava o comando para que o usuário do sistema de transmissão, dentre os quais se incluiu as distribuidoras, contratassem as máximas demandas anuais observadas para cada ponto de conexão. E, especificamente, sobre a contratação das máximas demandas anuais em cada ponto de conexão, transcreve-se a seguir, excerto a nota técnica 38 de 7 de abril de 2010, acolhida pela diretoria na fundamentação da norma que, na época, seria ditada da Resolução 399 de 2010. Então, assim, dispõe a motivação do ato normativo. E, de forma geral, observa-se que os contratos de concessão do serviço de transmissão têm por objetivo a disponibilização de instalações de transmissão com capacidade de transporte regulada. Em outras palavras, o uso das instalações ou do serviço prestado por tais concessões é refletido na contratação da disponibilidade da capacidade da rede no montante contratado. Dessa forma, uma vez contratado o uso e estabelecido o montante, a rede básica prepara-se para disponibilizar os equipamentos necessários para garantir a capacidade de transporte de energia elétrica associada àquela contratação. Em parte das vezes, reforços, ampliações ou novas licitações podem ser diretamente relacionados a determinado acesso para atendimento ao montante contratado. Outras vezes, tais investimentos específicos não são necessários. Em ambos os casos, investimentos gerais na rede, que não podem ser identificados de forma específica para determinados acessos, são realizados, seja para aumentar a capacidade de transporte da rede, seja para aumentar a segurança da operação, seja para otimizar o fluxo de energia entre o submercado por eliminação de restrições de transmissão. Assim, a rede é expandida para atendimento direto, mas também é expandida por outras razões. De toda forma, são os valores contratados e as previsões de expansão de carga e geração que balizam as ações de planejamento às redes de transmissão e, consequentemente, de capacidade de transporte. Dessa maneira, caso os valores contratados sejam habitualmente menores do que as máximas demandas observadas em determinados pontos de conexão, a expansão da capacidade de transmissão associada a este ponto pode ser comprometida. Em médio e longo prazo, essa situação pode resultar em restrições de atendimento na região de influência desse ponto de conexão. A SRT afirmou, com o que se concorda, que a demanda associada à UE Pedreira não podia ser considerada apenas como resultado do remanejamento de carga, e sim como mercado cujo atendimento era responsabilidade da S. Eletropaulo nos termos do artigo 3º da Resolução Normativa 506 de 2012. Para justificar seu pleito, a Eletropaulo argumentou que a contratação do Murchi referente à demanda da UE Pedreira oneraria desnecessariamente os consumidores, pois tinha caráter eventual. Foi o argumento que foi colocado pelo representante da empresa aqui na sustentação oral. Porém, senhores diretores, a relatoria entende que tal argumento não deve ser acolhido. A esse respeito, a SRT observou que os Murchis contratados determinavam a participação de cada usuário no rateio do pagamento pela disponibilidade das instalações de transmissão. Assim, ao deixar de considerar a demanda da UE Pedreira na contratação de Murchi, a S. Eletropaulo minimiza a própria participação no rateio de pagamento pela disponibilidade de instalações de transmissão utilizadas para atendimento ao mercado. Com efeito, a contratação de Murchi correspondente à demanda da UE Pedreira pela Eletropaulo implicará a alocação correta dos custos associados ao sistema de transmissão, de modo que os usuários beneficiados pela capacidade de transmissão de energia elétrica associada ao ponto de conexão Piratiningo 88KV a remunerarem sem ônus aos demais usuários do sistema de transmissão que não se beneficiam dessa capacidade. A S. Eletropaulo também fundamentou seu pleito na ausência de relações contratuais entre a distribuidora e a UE Pedreira. Segundo a concessionária, ressalta-se que a UE Pedreira, bem como outras de propriedade lemar, não possui relação contratual com a S. Eletropaulo, ou seja, não tem contrato de uso nem contrato de conexão, apesar de todos os esforços evidados pela concessionária para a regularização da situação e o cumprimento da regulação setorial. Então, o argumento também não deve ser acolhido, pois as relações contratuais da distribuidora com os consumidores são disciplinas em regulamento, são disciplinadas em regulamento específico, e a ausência dessas disciplinas não exime a responsabilidade de a distribuidora contratar o uso do sistema de transmissão nos termos definidos no parágrafo 3º do artigo 14 da resolução 281 de 99, bem como nos termos da 399 de 2010. Ou seja, o fato da S. não ter o contrato com o consumidor não exime ela de fazer a correta reflexão quando vai contratar seu must. A S. Eletropaulo reiterou o pleito baseado na tese de que as características da carga associada à UE Pedreira refletem em substanciais incertezas para a realização da contratação dos montantes de uso do sistema de transmissão para o ponto de conexão Pratininga 88KV pertencente a S. Eletropaulo, em função da imprevisibilidade existente quanto ao uso da rede elétrica para o suprimento nos períodos de funcionamento da usina. O que a empresa alega, e conforme já foi dito no relatório, que a disponibilidade máxima é usada, como vimos no período seco, três vezes, no período úmido, que é três vezes ao ano, ou, perdão, três vezes ao mês, quatro vezes ao mês, mas a rede tem que ser concebida para atender o momento que precisa. É que nem o planejamento do sistema interligado nacional. Nós temos uma carga pico, acho que foi recorde, foi um mês em que todas as capitais do país registrou temperatura acima de 30 graus, foi algo em torno de pouco mais de 85 mil megawatts. Então o sistema tem que ser disciplinado para atender esse momento. Se isso acontecer uma hora no ano, o sistema tem que atender. Se no restante do ano a carga é 65, 66, mas quando dá 85 mil tem que atender. E aqui é a mesma coisa. Então tem que ter a instalação lá para atender esse momento crítico e a instalação tem que ser remunerada. A esse respeito, a SRT observou que, apesar da alegada imprevisibilidade da carga da UEP-Dreira, a ESLATROPAL era capaz de estipular que a demanda máxima dessa instalação seria de 120 megawatts, pois foi o valor solicitado como tolerância em caso de ultrapassagens aferidas do ponto de conexão peratilingue 88KV. A Procuradoria, ao analisar o caso, entendeu inicialmente que o 11º termo aditivo do CURT, 121, se fundamentou no parágrafo único do artigo 15 da Resolução 281, que trata de ocorrências de remanejamento de carga em montantes previamente acordados com a INS. Esse artigo foi revogado pela 399. E, diante disso, manifestou-se pela ilegalidade da cláusula de ultrapassagem contida no contrato, ainda que estivesse vigente somente após a redução da 399-2010. Após novas interações com a SRT, é o que eu coloquei devido à especificidade do caso, então a gente foi exaustão na análise, tanto com a área técnica como a Procuradoria. Então, após novas interações com a SRT, a Procuradoria reviu o entendimento. Como esclarecido pela SRT, a demanda associada à UE Pedreira não podia ser considerada apenas como resultado de remanejamento de carga. Tratava-se de consumidor, cuja responsabilidade de atendimento seria da AES Eletropaulo, e isso disciplinado na Resolução 281, em seu artigo 5º, inciso 5º, substituído pelo inciso 7º do artigo 3º da 506, agora de 2012. Assim, o parágrafo único do artigo 15 da 281, de 99, não fundamentava o pedido de expurgo de ultrapassagem do ponto de conexão da Piratiningo 80KV, e a previsão de cláusula que permitia a não contratação pelo usuário do sistema de transmissão da máxima demanda anual para cada ponto de conexão já era vedada pelo artigo 14 da 281. Portanto, a cláusula do CURST 121, na qual a AES e a ONS acordaram, por não considerar ultrapassagem do MUST contratado no ponto de conexão da Piratiningo 88KV, viola o disposto no parágrafo 3º do artigo 14 da 281, reiterado pelo parágrafo 3º do artigo 1º da 399, que determina aos usuários do sistema de transmissão, dentre os quais se incluem as distribuidoras, a contratação das máximas demandas, e o inciso 7º do artigo 3º da 506, de 2012, que determina que as distribuidoras contratem o acesso ao sistema de transmissão, de modo a assegurar o atendimento à demanda dos acessantes do sistema de distribuição, incluindo a demanda relativa dos consumidores cativos. Ao analisar a natureza jurídica do CURST, a validade e eficácia da cláusula contratual que a S. Eletropaulo pretende manter, a Procuradoria asseverou que a ANEL poderia reconhecer a nulidade da cláusula, que apresenta desconformidade com o ato normativo da própria ANEL, e que, nos presentes casos, como se viu, a cláusula discutida já nasceu viciada, já vista que ofendeu a própria resolução 281 de 99. E, diante disso, revisou o parecer 186, na parte que entendeu pela ilegalidade da cláusula de ultrapassagem contida no contrato, desde a publicação da resolução 399-2010. Segundo a Procuradoria, como se trata de cláusula que já nasceu viciada, sua anulação deveria desconstituir os fatos e os atos nela decorrentes. A esse respeito, acrescentou as seguintes observações. Que a primeira é que não se trata de anulação de ato administrativo, de forma que não incide a limitação temporal de 5 anos para a declaração de nulidade. A segunda é que não há que se falar em nova interpretação jurídica, que, caso configurado, ensejaria a aplicação do artigo 2º do parágrafo 13º da Lei 9784. E, dessa forma, senhores diretores, o entendimento da SRT é de que deve ser acolhida e a cláusula ser anulada em todos os termos aditivos ao CURST-121. Com efeito, o ANS deverá recontabilizar os encargos de uso do sistema de transmissão e eventuais parcelas de incidência de ultrapassagem associada ao ponto de conexão peratiningo 88KV desde o início da prática de expulgos vinculados à cláusula 121 do CURST. Com fulcro nessa análise, considerando o que consta do processo 48500-002548-2003-88, voto por determinar a anulação em todos os termos aditivos do CURST-121 da cláusula em que o ANS e a S-Eletropaulo acordam que a ultrapassagem do MUST contratado no ponto de conexão peratiningo 88KV até valores estabelecidos em tabela específica em cada termo aditivo será tratada como ocorrência de remanejamento sem incidir adicional de encargo devido à ultrapassagem de demanda e voto por determinar a recontabilização pelo ANS dos encargos de uso do sistema de transmissão e eventuais parcelas de ineficiência de ultrapassagem associados ao ponto de conexão peratiningo 88KV desde o início da prática de expulgos vinculados à cláusula no CURST-121 de que trata o item A, ou seja, desde o momento que ela foi tratada como remanejamento e determina ainda a S-E-F-E que apure a razão da ausência de instrumento contratual entre a E.S. e a UE Pedreira pertencente à EMAI. É o voto. Em discussão. Em votação. Com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu. Então, pela anulação em todos os termos aditivos do CURST-121-2002 da cláusula em que o ANS e a S-Eletropaulo acordam que a ultrapassagem do MUST contratado do ponto de conexão peratininga 88KV até valores estabelecidos em tabela específica em cada termo aditivo será tratada como ocorrência de remanejamento de carga sem incidir adicional de encargo devido a ultrapassagem de demanda. e também pela recontabilização pelo ONS dos encargos do sistema de transmissão e eventuais parcelas de ineficiência de ultrapassagem associada ao ponto de conexão peratininga 88KV desde o início da prática dos expulgos vinculados à cláusula do CURST-121-2002 de que trata o item A e também determinar a SFE que apure a razão da ausência de instrumento contratual entre a S-Eletropaulo e a usina elevatória da Pedreira pertencente à EMAI próximo item